Agora uma reportagem que mostra o treinamento realizado por militares do Corpo de Bombeiros de alguns quartéis da região leste. São técnicas usadas por praças e oficiais para salvar vidas no mais alto grau de risco de perigo. A reportagem está aqui, pode balançar. Duas cordas esticadas e 30 metros de altura. O assunto aqui, acredite, não é esporte radical algum. O procedimento é uma simulação de como retirar uma vítima de acidentes em áreas de difícil acesso usando uma maca na tirolesa. O conhecimento sobre como aplicar o recurso é passado por militares do Pelotão de Emergência Ambiental e Resposta a Desastres durante um treinamento de alta performance. Como é uma tirolesa de resgate, para ocorrência de resgate, a gente faz um tracionamento com a corda dupla que vai trazer mais segurança, né? Aí a gente faz um desvio no tripé, na parte superior, que a gente consegue desviar essa corda da quina do barranco, trazendo assim a vítima ao lugar mais próximo possível para a gente acessar. Outra técnica é a de ascensão, em que é exigido do socorrista que ele se movimente para cima com agilidade. Neste caso, intencionalmente, houve um fator que tornou a missão ainda mais difícil, ultrapassar um nó, já que a depender da altura, é preciso fazê-lo para emendar uma corda na outra. Para isso, existe uma maneira correta de proceder. Realizamos a ascensão até o ponto onde estava o nó na corda. Agora nós precisamos transpôr esse nó. Para fazer essa passagem, eu preciso de estar bem ancorado para poder fazer a soltura desse ascensor superior. Para isso, eu realizo, abaixo aqui na corda, um nó borboleta, clico ele no meu peitoral, de forma que agora eu tenho três pontos, podendo soltar esse ascensor e ficarei ainda com dois pontos de ancoragem, o que torna a minha atuação segura. Feito aqui essa segurança, eu posso agora efetuar a soltura desse ascensor e transpor o nó. Será feito agora. Fiz a minha ancoragem na parte superior e daí dar continuidade na ascensão, depois que eu fizer o mesmo processo com o ascensor inferior, o azul. Técnicas de ascensão com transposição de nó, técnicas de descensão, que são os diferentes tipos de rapel, técnicas também de evacuação de vítima com a utilização de maca, etc. Então, esse conjunto de atividades simula o cenário real de ocorrência em situações parecidas com o que ocorre no Pico de Vituruna, por exemplo. Essa é a técnica do rapel, aplicada no treinamento de salvamento em altura. Ao todo, 40 militares do corpo de bombeiros participaram. Eles vieram, além de governador Valadares, de cidades como Teoflotone, São João Evangelista, Guanhães e Ipatinga. Os desafios enfrentados aqui na simulação são idênticos aos encontrados nas ocorrências de rotina e preparam a corporação para a realidade. O que ocorre aqui no treinamento é exatamente o que ocorre no cenário de ocorrência. Então, todas essas técnicas aqui, elas são completamente usuais em situações de sinistro. Mesmo nós que temos o treinamento, nós que somos bombeiros, a gente jamais chega na beira de um precipício, na beira de um paredão desse, sem estar devidamente clipado, ancorado e seguro. Então, alertar aí sobre o risco dessa atividade. O Pelotão de Emergência é preparado, o local do treinamento é privado, expressamente proibido que atividades como as que foram mostradas na reportagem sejam realizadas no endereço sem a permissão dos proprietários. Lembrando que o corpo de bombeiros é preparado antes da prática, com conhecimento teórico e conta com todos os equipamentos de segurança. É importante dizer isso. São daqui a pouco, ah, eu vi lá no Balão Geral. Não, nós estamos mostrando o treinamento dos bombeiros. É.